Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de responder ao deputado João Paulo Correia, queria também dar uma pequena resposta, ou corrigir, o deputado José Luís Carneiro, que disse que o PS foi o único partido que concorreu em todos os conselhos deste país. Eu, de facto, não estive a ver um a um, mas sei dois claramente que essa acerção é perfeitamente, disse-o aqui com toda a clareza, em que conheço pelo menos dois, onde o PS não teve lista própria e apoiou listas independentes. Isso posso dizê-lo com toda a clareza. Depois, respondendo ao deputado João Paulo Correia, parece-se que estamos como nas sondagens. O senhor a dar números dos eleitos, do número de câmaras e do número de juntas de freguesia, eu já vou dizer, estamos como nas sondagens. Porque o seu colega, José Luís Carneiro, já tinha inventado mais câmaras municipais do que as que existiam. Eu agora, agora o deputado João Paulo, eu já vou dizer, o deputado João Paulo vai também, com os números, inventar outra solução. Então eu vou dar os números que estão e que saíram até ao momento no maio. No maio. Eu apenas, que eu saiba, apenas existem de diferença entre o PS e o PSD 373 eleitos no total e não o número que V. Exª disse. Primeiro ponto. Segundo, apenas o PS tem mais 40 juntas de freguesia do que o PSD. Isto, para falar, claro. E se isto é pouco, é verdade. Mas é fácil, pega nos números, faz as contas. Mas agora já serve qualquer número. Eu acho piada, já ganharam porque tiveram menos do que nós. Eu não queria recuar a 2013, onde apesar de terem 149 câmaras, mais uma que tiveram agora, acharam que era poucozinho e demitiu-se um líder do partido, por causa disso. Isso é que é perfeitamente verdade. Isso é que é perfeitamente verdade. Mas queria dizer-lhe também que em relação... Pronto, ao menos podiam dizer que ganharam por poucozinho. Pronto. Mas o que eu não entendo é que essa vitória pela primeira vez é contada com o PSD sozinho, PS sozinho, PSD em coligação, PS... Quando os números, em termos da contabilidade final, são atribuídas às presidências de Câmara, ao partido que encabeça essas coligações. Sempre foi assim e será sempre assim. E por isso é que o resultado final, para essa vitória que dizem tão estrondosa, são 373 eleitos no final. E isto é que é claro, isto é que está no maio. Em relação a... Surtado, para terminar, faça o ordem. Em relação ao que disse em Lisboa, pelo menos ganhamos. Essa foi... E foi por mais de 373. Foi por 2.800 e tal votos. Portanto, em Lisboa ganhamos. Em relação à Biana Silva, dizer-lhe que sim, senhor... Surtado, chama a atenção para o tempo. Será sempre uma preocupação. E em relação ao João Almeida, é evidente que eu estou convicto que, tal como na pandemia, o PS vai cumprir alguns dos compromissos, mas de certeza que não terá verbas sequer para cumprir metade daqueles que prometeu o Primeiro-Ministro.